Eu viajei com a vontade, o meu povo chamei de ser feliz. O meu povo é meu filho, noite e dia que eu comecei. Trouxe a luz do nosso escadrante marido. Mas tudo é porque o meu povo não dá pra me escrever. O meu povo é meu filho, noite e dia que eu comecei. Coisas do passado, mas não há nem esconder. Com a mentira, esqueça e coisa que se eu comecei. O meu povo é meu filho, noite e dia que eu comecei. Tá cuidando do mano, filho? Tá cuidando do mano, filho? Tchau, tchau. Tchau, tchau.